Daniel, como endereçar as questões tributárias para a internet das coisas de forma a fomentar o mercado e não a travá-lo? Olha, em internet das coisas a discussão tributária relevante do ponto de vista regulatório é uma discussão envolvendo as taxas do Fistel. Hoje o Fistel é composto por duas taxas, o TFI, que é a taxa de funcionamento de instalação, e o TFF, que é a taxa de funcionamento. Essas taxas já foram desoneradas para comunicações máquina a máquina no passado, de R$ 26,00 para R$ 5,00 e R$ 1,86, se eu não me engano, para o TFF. O TFI é pago uma vez por ano e o TFF todos os anos. O que acontece com o IOT é que as receitas de IOT, receitas para cada dispositivo conectado, elas são da ordem de centavos. Então é inviável pagar uma taxa de Fistel neste valor. Então uma das propostas que nós temos feito é reduzir a zero esta taxa, isentar soluções de IOT desta taxa para poder fomentar o mercado de IOT. Isso foi analisado dentro do estudo contratado para o Plano Nacional de Internet das Coisas? Foi, foi sim analisado dentro do estudo. O que a gente pode observar é que esse pleito é um pleito antigo de muitos desenvolvedores de soluções de IOT. E logo é de fato um gargalo para o desenvolvimento desse mercado no país. Então é importante desonerar esta atividade para que ela possa trazer outros benefícios para a sociedade. O IOT vai coletar uma quantidade muito grande de dados e isso vai ter um valor para a sociedade. Desde a definição de políticas públicas para endereçar uma série de questões do país, até fomentar outros mercados, novas atividades com base na disponibilidade desses dados no mercado. Agora que o estudo foi concluído, quais são os principais desafios para a gente ter esse Plano Nacional de Internet das Coisas e para a IOT se confirmar com esse potencial todo vislumbrado? É, o estudo ele é muito amplo. Ele envolve uma série de questões e a partir do estudo o governo precisa debater os caminhos que estão sendo propostos no estudo. Como a gente sabe, isso leva um tempo, em regra isso leva um tempo. E no cenário que a gente está vivendo, de instabilidade política, crise econômica, pode ser que isso tome mais tempo do que o necessário. Mas é importante que o estudo sirva de alguma utilidade para o poder público e que o poder público realmente faça uso desse estudo o quanto antes para poder desenvolver este mercado.